O leão é considerado o predador mais poderoso das terras africanas. Mas quando passamos para os rios, o predador mais poderoso é outro. O crocodilo do Nilo é uma criatura assustadora. Com seus mais de 5 metros de comprimento e uma mordida esmagadora, eles são temidos por todos. E quando um tenta entrar no território do outro, as coisas podem ficar feias, principalmente se houver algo para disputar. Os encontros desses dois predadores não são muito comuns devido ao leão ser um predador terrestre e o crocodilo passar a maior parte da vida na água. Porém, na África, devido às diversas possibilidades, até mesmo esses dois animais podem se enfrentar em determinados encontros. Assim como no caso a seguir, onde um crocodilo tentou roubar uma cacaça de um leão e eles travaram uma batalha mortal. Essas imagens incríveis mostram o momento em que o crocodilo chega rapidamente e o leão pula na sua frente já dando patadas. O crocodilo não se intimidou e partiu para cima do felino que teve que recuar. O crocodilo começou a comer a carcaça, enquanto o leão foi para o outro lado. Os dois ficaram lá, o crocodilo comendo de um lado e o leão revoltado teve que se contentar em comer do outro. Dessa vez, esse crocodilo mostrou que não tem medo de enfrentar um leão quando uma grande cacaça está em jogo.